Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, ela vai falar sobre a instalação à posse dos integrantes do Comitê Nacional de Combate e Prevenção à Tortura. Como já foi comentado na solenidade, o comitê faz parte do Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, isto foi aprovado por lei no ano passado. Na legislação aprovada no ano passado, estava previsto a criação do comitê que vai integrar, acompanhar, interagir e monitorar toda a nossa ação em termos de sociedade civil e de governos no sentido do combate à prevenção à tortura. Na legislação também está incluído o mecanismo de prevenção e combate à tortura, o mecanismo nacional. O mecanismo é um instrumento que o Brasil se comprometeu a criar. O Brasil é signatário de uma resolução das Nações Unidas, aonde nós nos comprometemos a criar este mecanismo, que é um grupo de pessoas autorizadas, responsáveis e com a competência para tanto. É um grupo de pessoas que tem autoridade para ingressar em qualquer espaço aonde haja privação de liberdade. E desta forma poder monitorar, acompanhar, conferir denúncias, poder verificar as condições e, a partir da atuação do mecanismo, o comitê poder adotar as medidas cabíveis para que aquela situação de violação ao direito fundamental de preservação da vida, das condições dignas de vida, possa se dar em todos os ambientes aonde se priva as pessoas da sua liberdade. Então, o mecanismo, pela própria legislação instalado, o comitê, ele tem 90 dias para ser instalado, escolhido os 11 peritos, e instalar o comitê. E nós estamos também, nós não aguardamos a instalação do comitê, nós já, como foi dito pelo José Jesus Filho, da Parceral Carcerária, que participa do grupo de trabalho desde 2006, a gente foi fazendo o trabalho em termos concomitante, ao mesmo tempo que a gente estruturou nacionalmente, aprovou a lei, está constituindo o comitê nacional, que vai criar o mecanismo nacional, os estados foram adiantando também este trabalho. Então, hoje nós temos 19 estados que já têm os seus comitês estaduais de prevenção e combate à tortura, e temos sete estados que já aprovaram a lei, e aí tem diferença de implementação, mas nós já temos sete estados que têm a legislação criando o mecanismo estadual. Então, além dos 11 peritos da equipe nacional, nós já podemos contar também em sete estados, neste momento, com mecanismos estaduais, e o nosso objetivo, obviamente, faz parte do trabalho, é criar a rede em todo o território nacional, tendo comitês e mecanismos em todos os estados da federação. Então, este é o trabalho que nós desenvolvemos ao longo deste último período, e como ficou bastante claro, inclusive na solenidade, nós também estamos comemorando, pela primeira vez, um processo de escolha diferenciado das entidades da sociedade civil. Porque, pela primeira vez, foi feita uma chamada pública no início do ano, as entidades e as instituições que tinham interesse em participar, compor o comitê, porque elas se apresentaram, elas se inscreveram, e numa reunião com todas as entidades inscritas, elas, de forma democrática, transparente, e pelo voto, escolheram as 12 representações que vão compor, que hoje tomaram posse no comitê nacional. Então, foi também, sob o aspecto da escolha, da participação, e do envolvimento e da transparência, um processo inédito, que nós consolidamos nesta escolha, e posse do comitê nacional no dia de hoje. Então, acho que eram estas as questões, não é, Anaí? Sim. E o Wellington, então, ficou à disposição para as questões. Ministro Lideri Salvat, primeiro, bom dia, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou do jornal Estado de São Paulo. Ministra, o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi sancionado pela presidente Dilma em 3 de agosto de 2013. Eu queria que a senhora comentasse por que demorou tanto tempo para o decreto, com os conselheiros, ser publicado. Teve alguma resistência? Foi difícil encontrar? Inclusive porque nós escolhemos fazer o processo o mais democrático e transparente possível da escolha e da representação. Porque como as, digamos assim, aonde pode ocorrer a tortura, que são os espaços de privação de liberdade, eles são muito diversos. Nós temos, inclusive, não só as questões do sistema prisional, delegacias, presídios, penitenciárias, sócio-educativo, mas nós temos outras situações que são muito diferenciadas, como, por exemplo, tratamento psiquiátrico. Nós temos, inclusive, já algumas vezes, infelizmente, no Brasil, tortura em tratamento psiquiátrico. Nós temos a questão do acolhimento, abrigamento, tanto na questão de criança, adolescente. Então, digamos assim, que a diversidade era extremamente complexa e nós necessitávamos de uma composição que pudesse contemplar e que pudesse ser feita de forma incontestável por nenhuma das áreas, por nenhum dos setores. Então, nós demoramos um pouco mais na instalação do comitê, mas, como eu já disse, fizemos isso através de um método inédito. O edital lançado em janeiro, aí toda a inscrição das entidades, o processo de escolha e agora, então, a nomeação. O que não nos impediu de ir montando a rede. Porque, como eu volto a dizer, o equivalente estadual dos 27 estados da federação, nós já temos 19 com o comitê estadual. E, no caso do mecanismo, que nós ainda vamos levar 90 dias para fazer o nacional, nós já temos sete estados com o mecanismo. Aproveitando que a senhora falou do mecanismo, aqui no material divulgado pela assessoria, diz que dentro de 90 dias, a contar de hoje, deverá ser feita a indicação do mecanismo. E o objetivo dele é justamente realizar visitas periódicas. Eu queria que, se vocês pudessem comentar, já tenha um esboço de um roteiro de trabalho. Quais devem ser os locais que devem ser buscados inicialmente? Trabalhar com a Comissão da Verdade no primeiro momento? O que a gente pode esperar do mecanismo no primeiro momento? Se não me engano, a partir de outubro, então, no final de outubro. É, a partir de outubro. E nós vamos agora estar acompanhando atentamente o trabalho que o comitê vai desenvolver. Então, nós temos exatamente 90 dias, porque como os integrantes do mecanismo, eles têm um poder extremamente, eu diria até inédito, porque eles não vão precisar de ordem, eles não terão necessidade de ordem judicial, autorização do diretor, entende? Nenhuma autoridade poderá barrar a entrada do mecanismo em qualquer estabelecimento que prive as pessoas da liberdade. Então, por isso é que nós vamos precisar, inclusive militares. E este foi uma das questões que houve necessidade de um profundo debate, e durante a tramitação no Congresso Nacional isso foi profundamente suscitado, porque, infelizmente, nós também já temos notícias, informações e casos onde houve tortura, tratamento humilhante, degradante. Para nós também é importante citar o seguinte, nós temos um sistema de acolhimento de denúncia que a gente vem aperfeiçoando cada vez mais. inclusive reforçamos muito agora na Copa e estamos dando uma nova reforçada, uma nova estrutura, que é o DISC-100. O DISC-100, na maior parte das questões, ele tem para quem encaminhar a denúncia. No caso de tortura, é algo onde a gente tinha uma certa fragilidade de fechar o cerco, recebe a denúncia e encaminha para a autoridade para a tomada de providência. Como no caso da tortura, a autoridade pode ser, inclusive, a responsável pela tortura, então o mecanismo, o comitê é de fundamental importância. No ano de 2013, nós tivemos 2.233 denúncias ao DISC-100 de casos de tortura, que algumas, obviamente, foram encaminhadas, mas nem todas foi possível dar cobertura e atendimento. Então, o comitê e o mecanismo nos ajudarão muito a fechar o sistema todo de prevenção e ação de combate. Ministra Daniela, da TVNBR, da Voz do Brasil. A senhora falou em 11 peritos, eles são os integrantes do próprio comitê, serão pessoas contratadas? Serão pessoas escolhidas pelo comitê que serão contratadas para esse trabalho. Seminais? Aí, vai ter que, como eu já falei, a nossa grande dificuldade, e por isso que nós optamos em fazer o processo mais democrático e transparente possível na constituição do comitê, é da diversidade, porque, veja bem, você vai precisar ter não só perito criminal e tal, mas como envolve, por exemplo, estabelecimentos de saúde, você precisa ter também alguém que possa avaliar se aquilo ali faz parte do tratamento efetivo ou é um ato de tortura ou de violência. Os senhores já têm uma expectativa de quantos são esses espaços entre delegacias, presídios, hospitais psiquiátricos? Temos também algumas denúncias de que existem aqueles espaços destinados para abrigar idosos. Seriam o quê? 5 mil? 10 mil? A Ana e o Wellington estão acompanhando desde 2006 todo esse trabalho. Então, eu queria... Se você pensar que você tem... Hoje, o sistema prisional tem em torno de 1.500, 2.000 unidades. O sistema de hospitais psiquiátricos tem em torno de 500 unidades mais conhecidas, que fazem especificamente esse tipo de tratamento. O sistema sócio-educativo tem em torno de 200. Numa soma, sem considerar as delegacias, que aí existem em cada município, e aí a proporção seria totalmente diferente, a gente está falando mais ou menos desse universo de 5 mil a 7 mil locais já identificados, entre LPIs e etc. Agora, o montante de pessoas vai depender de cada uma especificidade do local que está sendo examinado. Enfim, é um trabalho extenso e que é necessário exatamente a formação dessa grande rede para que a gente tenha essas informações. E por isso que é tão importante quanto a criação do comitê e do mecanismo nacional que nós tenhamos comitês e mecanismos em todos os estados, para poder dar a cobertura. Minha última pergunta, a questão seria, por exemplo, dessas visitas, ela contaria com efeito surpresa para conseguir confirmar essas denúncias, com a participação dos comitês estaduais? Feito o efeito surpresa, caso haja denúncia, ou mesmo um sistema de monitoramento. A visita pode se dar não só em caso de denúncia, mas vamos ver como é que está. Entende? É claro que aí vai depender do volume, do trabalho. O mecanismo tem previsto para ele próprio fazer, ele tem uma independência de atuação, e está previsto dele criar um planejamento estratégico para ele próprio. O decreto 8.154, ele trata de algumas questões sobre isso. Então, os membros do mecanismo, eles também vão ter que avaliar e verificar como é que eles vão atuar. E eles só vão ser, a gente só vai ter essa proposição a partir do momento em que ele foi instalado. Então, aí inicia-se um outro processo, que aí também vai ter que ser publicado, vai ser dada transparência de como ele vai atuar necessariamente. Bom dia, Manuela Borges, da RedeTV. Ministra, a gente sabe que boa parte dos presídios está superlotada. Um espaço que era para abrigar 10, 15 presidiários, às vezes tem 50, 60. Isso, de certa forma, é uma tortura para quem está enclausurado ali. E aí como é que seria? O Estado seria responsabilizado? Porque o ministro da Justiça já falou que essa questão da superlotação é muito difícil de ser resolvida. Aí nós teremos que encaixar todo esse debate e as providências em cima da questão do sistema prisional brasileiro. que efetivamente precisa de uma profunda reformulação, modificações significativas, que envolve relações federativas, porque nós temos as questões federais e estaduais que precisam ser harmonizadas. e, portanto, é um elemento que vai se somar a esta necessidade de nós termos o equacionamento e a solução dos problemas do sistema nacional, sistema prisional brasileiro. É importante também realçar de que nós temos, fazendo parte do sistema, o sistema nacional de prevenção e combate à tortura, ele é composto pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Então, os dois responsáveis federais pela questão prisional também compõem o sistema nacional, da mesma forma como esta rede que nós estamos montando em todo o país dos comitês e dos mecanismos. Então, é um elemento importante, significativo, mas nesta questão da superlotação, nós efetivamente dependemos das mudanças que são absolutamente necessárias, importantíssimas a serem feitas no sistema prisional brasileiro. Tudo bem? Então, agradeço muito. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva sobre o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Instalado no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, o comitê é composto por 23 integrantes que tomaram posse nesta sexta-feira, sendo 11 deles do Poder Executivo Federal e 12 indicados por organizações da sociedade civil. Eles vão trabalhar na prevenção e enfrentamento à tortura em instituições de privação de liberdade, como delegacias, penitenciárias, locais de permanência para idosos e hospitais psiquiátricos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.